Sabemos que se queremos ser um ator relevante na vida das pessoas e se as pessoas se preocupam cada vez mais com o seu impacto no meio ambiente devemos e fazemos a promoção da mobilidade elétrica. Os consumidores, não só em Portugal, mas em todo o mundo, têm optado cada vez mais por veituras elétricas, veituras sustentáveis, um modo até de vida sustentável e naturalmente que a Segura Direto não poderia estar longe desta tendência. Desde a primeira hora, até porque a Segura Direto faz parte do grupo Agiares Portugal, onde o tema da sustentabilidade é algo vivido com muito empenho, portanto, desde aí que decidimos que o componente dos seguros automóveis para automóveis elétricos tinha que passar a fazer parte da nossa oferta. Portanto, implementámos um conjunto de serviços e própria cobertura especialmente dedicada a estas viaturas porque sabemos que para estarmos e para prosperarmos na nossa sociedade precisamos efetivamente de promover esta adoção de comportamento e uma consciencialização individual das pessoas e naturalmente temos que estar a acompanhar estas tendências. Se quisermos ter uma naturalidade carbónica de 2050, vai ter que haver uma redução de 90% da emissão de gases na componente dos transportes e, portanto, naturalmente que cada vez mais a sociedade e os consumidores estão a querer adotar mais este tipo de mobilidade. não só a nível da mobilidade automóvel, mas também através da micromobilidade e, portanto, recentemente até fizemos um estudo precisamente abrangente para perceber quais são as preferências dos consumidores e sabemos que cada vez mais os clientes querem utilizar estes meios alternativos. E, portanto, é fundamental estarmos atentos e temos soluções quer para a mobilidade automóvel quer também para a micromobilidade, para prevenir, por exemplo, acidentes. A nível da prevenção, desde sempre, desde a prevenção rodoviária, onde somos também parceiros e divulgamos uma série de medidas e dicas para as pessoas colocarem este tema na agenda e, naturalmente, através da mobilidade elétrica também aí sabemos que, se queremos ser um ator relevante na vida das pessoas e se as pessoas se preocupam, efetivamente, cada vez mais com o seu impacto no meio ambiente devemos e fazemos a promoção da mobilidade elétrica. Estamos sempre muito focados na inovação temos uma equipa muito preparada e que, de resto, de serviço ao cliente tem recebido vários prémios também por esta sempre preocupação de estar ao lado dos clientes e por estar no serviço de excelência e, enfim, o nosso, diria eu, símbolo ou a nossa frase símbolo é tão simples e tão inteligente e, portanto, certamente que vamos acompanhar com soluções simples, mas muito inteligentes para acompanhar os nossos clientes. Obrigado! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL